Como que é o seu nome? Júlia Júlia, você é aqui de Timóteo? Sou, sou da Piba Você é nascida aqui? O que significa essa Piba? Piba, 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 Piba Primeira Igreja Batista de Atibaia chama Piba Tem um monte de Piba, o que é essa Piba aqui? Primeira Batista Primeira Igreja Batista de Acesina Ah Me diz uma coisa Como é que você está sentindo Nossa Assembleia da Convenção aqui Na sua igreja? Está muito boa, muito movimentada Muita gente está participando mesmo Quantos anos você tem? 14 E você está gostando desse movimento? Você gosta de estar nesse meio? Gosto muito de ajudar Eu gosto muito de ajudar a estar no mundo E eu me sinto bem aqui Você já se batizou? Ainda não E você cuida de que aqui? Parece que você está cuidando das crianças Eu estou cuidando do colmeia hoje Ontem eu estava cuidando do geral Quero que eu precisasse Eu estava aqui O que é colmeia? Colmeia é as crianças pequenas Ah tá E você gosta de fazer isso? Gosto Você é feliz assim? Por que você é feliz assim? Porque eu sei que a igreja precisa de muita gente para ajudar E eu sei que eu estou ajudando e eu estou fazendo o que Deus está pedindo E eu estou ajudando O que o trabalho dele, o que ele quer para mim Qual o recado que você daria para uma jovem que vai estar te vendo Que está lá em várias cidades do Brasil São Paulo, Rio Nesse Brasil todo aí O que você diria para uma jovem assim da sua idade Uma adolescente de 14 anos? Eu acho que se você quer um compromisso com Deus Vem para a igreja e participa mesmo Não fica sentada Participa porque vai estar Você vai se sentir muito bem aqui Porque a igreja acolhe muito bem E você participa de tudo E um serviço para Deus primeiramente Então manda um abraço, Júlia Para todas as jovens Para todo mundo Para todos os batistas do Brasil inteiro Um abraço para todo mundo Da igreja A PIVA E de outras igrejas que estão aqui E de quem não pode vir também Eu quero que todo mundo se sinta bem aqui E na próxima eu quero ver mais gente aqui Mais gente Porque eu vou estar aqui para ajudar vocês Então é isso Eu quero mandar um beijo para todo mundo aqui da minha igreja E é isso Obrigado, Júlia Que Deus abençoe